Boa noite pessoal, a santa paz de Deus aí a todos. Pessoal, essa semana a gente vai pintar uma aula da apostila de pássaros e uma aula da apostila de casinhas, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o carregador do notebook e a gente já inicia a nossa aula com a ajuda de Deus. Pronto, voltei. Tudo bom com vocês, gente? Boa noite, tudo bem, gente? Tudo na santa paz de Deus. Obrigado pessoal. Pessoal, essa outra semana a gente vai terminar as duas apostilas, tá bom? A de pássaros. Esse é o primeiro risco da apostila de pássaro. E vamos terminar a de... É... E vamos terminar também a de casinhas, tá bom? Oi, Sueli, tem crisântemo lá no meu canal pintando com alegria. Ângela, tudo bem, graças a Deus. Tudo na santa paz de Deus. Pessoal, eu vou colocar aqui. Esse também é um dos meus apps pessoal, tá? Esse aqui é o meu mesmo. Ó, quem quiser anotar aí, esse é o que fala comigo final 9 e 4, tá bom? E vamos lá. Ó, vou pegar aqui. Vou logo fazer um essumado, certo? Ó, fazer um essumado, pego o pintuário. A aula também vai ficar gravada no meu canal pintando com alegria. Só pelo zap, tá bom? Só chamar no zap que adquire. Ó, vou pegar aqui o azul celeste ou qualquer tipo de azul. Azul celeste ou azul hortência ou qualquer azul, ó. Tá bom? Tira o excesso na minha mão. Porque quando você vai pintar pássaro, gente, é muito bom a gente colocar um azul, né? Uma cor assim, ó. E eu venho fazendo aqui uns círculos. Ó, circulando. É da nova apostila, tá? É linda essa apostila de pássaro. Eu mostro já pra vocês. Tô bem, graças a Deus, gente. Amém, glória? Oi, Tânia. Tudo bom? Tudo bom, pessoal? Tudo... A todos aí que me acompanham, tá? O meu humilde trabalho. Olha lá. E aí eu venho fazendo um essumado, tá? Porque pássaro é sempre voando. Ó, tá vendo? Só um leve essumado. A minha irmã... Santa paz de Deus aí pra irmã também. Vou aqui só colocar mais um pouquinho aqui perto dele, ó. Ó. A mim, irmãos. Tá vendo? Ó, bem leve. E o que é que eu vou fazer? Para contrastar... Ah, porque o... O Marlo deu uma mordida nele. Eu vou pegar um pouquinho de verde, tá? Um pouquinho, gente, do verde... Para fazer um contraste. Amém, irmã, Iri? Ó. Um pouquinho do verde. E eu venho circulando. Ó. Circulando. Tá vendo, ó? Pra ficar aquilo tipo... Como... De socado. Com um pouquinho... Do verde. Amém, irmão. Olha aí. Que lindo já ficou, né, gente? O essumado. Gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho ela. Tá? O pessoal aí tá pedindo pra ver a apostila. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Deixa eu pegar aqui que o meu notebook tá uma bênção. Ai, Deus bendito. Ó. Só um segundo, gente. Deixa eu ver se dá pra ver aí. Deixa eu colocar ele assim. Deixa eu apagar aqui um pouquinho a luz, ó. Tá só um segundo, pessoal. Ó. Tá vendo, ó? Deixa eu... Deixa eu voltar aqui ela do início. Ela vai ficar passando, tá, pessoal? Só pra vocês verem rápido, ó. Ó. Aquele que a gente tá pintando. Ó, arara, tucano. Deixa eu ver como que deixa maior aqui, gente. Ah, eu deixei foi menor. Eu não sei. Peraí, deixa eu ver aqui novamente. Tá rapidinho. Deixa eu dar um zoom. Só pra vocês verem. Ó, tá vendo? Ó, aquele que a gente tá pintando. Ó, tudo isso aqui, cada um é uma folha, tá, pessoal? Gente, cada um desse... Deixa eu pausar aqui pra vocês entenderem. Ó. Cada um desse é uma folha, ó. Tá vendo? Ó, aqui. Aquele que a gente tá pintando é o primeiro. Cada um desse, cada pássaro, é uma folha. Eu acho que vocês entenderam, ó. Tá vendo? Outra folha. Já vem no tamanho. Não precisa você ampliar, tá? Oi, Glória. Glória, é 15 reais, tá bom? Ó. Olha que lindo, gente. Esse, ó. Invertido, ó. Beija-flor. Ó. Ó o papagaio. Olha que lindo. Tá? São 16 pássaros. Tá bom? Ó. Contantos. Tá bom? Deixa eu deixar ele ali. Gente, deixa eu explicar aqui. Duas coisinhas rápido pra gente pintar. Pra não ficar também muita conversa. Senão, pessoal, acaba cansando aí de tá ouvindo, né? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Obrigado. Pessoal. Pessoal que adquiriram os kits de pincéis, tá bom? Eu já consegui enviar todos, né? Inclusive, hoje eu plantei a menina que tem um que estão atrasando, gente. Mas, aliás, vocês me acompanham aqui há três anos. Vocês sabem que jamais, né? Eu iria deixar de entregar algum para qualquer pessoa, né? Isso aí vocês sabem disso. Tá bom? Eu acho que era isso que eu ia falar. Tá aqui o número para quem quiser adquirir. Outra coisa. A apostila de casinhas. A gente vai pintar. Tá bom? Amanhã tem aula aqui, o mesmo horário, às 18 horas. Da apostila de casinhas de frutas. Uma aula de animal. Uma aula de casinha. Uma aula de animal. Uma aula de casinha. Tá bom? Tá certo assim? Tá bom? Deus abençoe a todos. Vamos finalizar. Eu vou ensinar vocês a pintar ele daquele jeito bem descomplicado. Vamos começar aqui por essas flores. Vou colocar aqui. E vamos começar pelas flores. Tá bom? Ó. Vou para o galho da árvore. Eu pego em pincel número 12. Pincel número 12. E aí eu vou pegar o sépia. Sépia. Pego o sépia e um pouco do caque. É todos eles. É 15 reais. Entendeu? A apostila completa é 15 reais. Deus abençoe, Ana. Ana Bordadeira. Deus te abençoe, filha. Ó. Tá vendo? Outra dica. Não coloca tinta. Não façam isso que eu estou fazendo aqui, tá? O certo é você colocar uma folha. Alguma coisa. Para apoiar a tinta em cima. Para que você não borre. Só chamar no zap, tá? Daqui a pouco eu respondo todo mundo. Prometo a vocês. Vou responder todo mundo. Chama. Quando eu terminar a aula eu respondo. Ó. Vamos pegar aqui o caque. E fazer isso, ó. Uma base. Nessa pintura. Tá? Do galho. Gente, ele parece também com aquela... Com o Espírito Santo, né? Ó. Fiz aí uma base do galho. Tá bom? E aí o que é que eu faço, professor? Agora. Gente, a gente vai começar da vida. Gente, pincéis no momento. Enquanto todos não chegar, Maria Sueli. Eu vou dar um estabilizado. Uma parada. Porque eu ainda tenho algumas encomendas que eu estou finalizando. Tá? Das últimas pessoas que pediram essa semana. Aí para não tumultuar. Para não demorar a chegar. Que eu sei que as pessoas precisam. Então, no momento, eu não estou tendo. A quatro, Tânia. A quatro, ele está um tamanho ótimo. Ele está esse tamanho, ó. Para você ter noção. Mais do que um palmo. Tá vendo? Enorme. Ela é na quatro. Tá vendo? Aí eu pego aqui, ó. Sépia. De um lado dele, ó. Vou pegar desse lado aqui. Tá? Passo o sépia. E eu vou jogar circulando. Vou passar nele todo. Tirar aqui de cima. Pincel número doze. Ó. Tá vendo? E aí você vai fazer o quê? Olha o truquezinho, ó. Jogar assim. Meia volta. Meia volta. Meia volta. Ô professor, mas por que isso? Para que ele... Olha lá, ó. Para que ele cause essa sensação. Cause essa sensação que ficou arredondado, ó. Então eu venho aqui com calma. E vou fazendo essa meia volta. Tá bom? Olha lá. Perceberam que ele ficou um pouco arredondado. E aí eu volto com uma luz. Usei uma base. Uma sombra. E volto com uma luz. Gente, eu peço a todos aí que me ajudem compartilhando também o vídeo. Tá? Vamos pegar agora, ó. Um pouquinho do marfim. Um pouquinho do marfim. Ou você pode ir com um pouquinho do ocre ouro. Marfim ou ocre ouro. Eu tô indo com o ocre ouro. E aí você vai fazer o inverso. Deixa eu mostrar aqui mais de perto. A gente vai fazer agora o inverso. Gente, isso aqui é um quatro, tá? Olha lá. É quatro. Número quatro. Pego aqui. Venho. Passo primeiro, ó. Tinta na ponta do meu pincel. E eu volto. Fechando. Essa meia volta. Pra ficar a sensação que a madeira está arredondada, ó. Olha que lindo. Maria do Socorro. Qualquer apostila minha é 15 reais. Qualquer uma, tá bom? Qualquer um. O pessoal sabe aí que eu sempre anuncio 15 reais. Certo? Qualquer uma. Oi, Isabel. Oi, gente. Boa noite aí a todos. E agora vamos para essas flores. Vou pegar uva. Tinta uva. Olha lá. Jogo para cima. Jogo para cima. Oh, na, 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 na. Você pode fazer também aqui a flor da cerejeira. Né? Deus bendi. Gente, vai ser um dia aula de pássaro. Um dia aula das casinhas. Pra gente terminar aquela apostila de casinha, né? De pintar ela, que eu estou devendo pintar elas pra vocês. Ó. Fiz isso aí. Tá? E vamos lá. E aí eu vou pegar, gente, um pouquinho do berinjela. Um pouquinho do berinjela. Gratidão aí o pessoal que está dando as estrelas também. Deus abençoe. Ó, um pouquinho do berinjela. E eu jogo aqui de baixo também para cima. De baixo para cima. Vem do Senhor. Que do universo. Amém, gente. Deus abençoe vocês também. Pessoal, que suas orações seja melhor e adeus por mim, tá? Todos nós precisamos de oração, né, gente? Amém, irmã? Aí o que que a gente vai pegar? Vamos pegar um pouquinho do branco. E vamos dar uma vida nessa flor. Um pouquinho do branco. Pincel número oito. E eu jogo voltando aqui, ó. De cima para baixo. Sua igreja. Olha que simples. Tem de animar, né? Né, irmã Criuza? Tem de se animar, gente. Tem de ter alegria na vida, né, gente? Por mais difícil que esteja. Estamos dizendo disso. Quando achamos que a pandemia era difícil, aí veio a guerra para dificultar mais ainda. Mas aí a gente entrega tudo na mão de Deus, né? Que Ele sabe guiar os nossos passos. Tudo tem um propósito, né? Por Deus. Oi, Tânia. Tem uma de rosa, tá bom? Tem duas para toalha de banho. Tem duas apostilas, tá? De toalha. Olha aí, gente. Nossas florzinhas. Ah, vou mostrar. É porque eu coloquei ali enquanto pintava essa parte. Tá bom, gente? Perdão. E agora eu vou pegar o amarelo, limão. Gente, por favor, tá? Obrigado, Sueli. E, pessoal, vão lá no meu canal. Ontem eu coloquei muita aula lá, né, Sueli? Sueli aí sabe. Tá lotado de aulas. Ontem pintei um tapete lindo lá, gente. O meu canal é Pintando com Alegria. Pintando com Alegria. O nome do hino... Célia. Célia, são hinos da CCB. A senhora só coloca assim. Hinos da CCB, que é Congregação Cristã no Brasil. Ó, só com amarelo, tá? O pincel. Um pouquinho de amarelo, limão. Já aproveito... Eita, sai, pisouro. Já aproveito esse amarelo, ó. Dou um toque aqui. Nessa folhinha. Dei um toque. E volto com o verdinho. Verde abacate. Ó. Fazendo uma folhinha mais verde. Colocar mais algumas aqui, ó. Só com o verde mesmo, pessoal. Aí, se você quiser sair colocando mais algumas... Fica aí ao critério. E olha que lindinho, né? Vai ficando. Agora, vamos para ele. Eu vou ensinar vocês... Pintar ele de uma forma bem fácil, né? Pintar de uma forma super fácil. Vamos primeiro. Preenchimento. Boa noite a todos. Uma noite abençoada. Ó. Você vai pegar a cor mais clarinha que você tiver. Pode ser marfim. Pode ser o palha. Pode ser... Deixa eu ver. Palha. É o areia. Uma cor bem clarinha, gente. Olha lá. E vamos passar aqui. Vamos primeiro para essa asa. Rostinho de boneca. Certo? Pego um pouco do azul marinho. Um pouquinho do azul marinho. Bem pouquinho, tá, gente? Com o próprio pituar. Você vem aqui, ó. Na parte de baixo. Tá vendo, ó. Embaixo da asa. E você vai jogar... Um pouquinho para cima, ó. Faço aqui o contorno, já. Ó. E jogo para cima. Bem pouquinho. Tá bom? Ó. Ó. Vou deixar bem mais leve. Pode, pode sim. Tá bom? Pode sim. Você recebe ela na hora. Tá bom? Eu envio ela para qualquer lugar do Brasil por e-mail ou pelo zap. Ela já vai no tamanho certo, gente. Tá? E agora eu volto com o branco. O palha aqui, gente. O palha foi só uma base. Tá bom? E aí eu volto pintando com o branco, ó. Deixa eu limpar aqui bem o pincel. Pincel número 12. Eu volto fazendo as asas. Né? A cada pena, aliás, gente. As asas não. A pena, ó. De um lado e de outro. Igual margarida. Olha lá. Que fácil. De um lado, do outro. Igual margarida. De um lado, do outro. Jogo para baixo. Para que ela fique branca. Ó. Aí eu dou mais aqui uma mesclada. Para que ele fique branco e não azul. Boa pergunta da Maria. Caso eu compro apostila, como eu faço se perder a aula? Maria. Nessa página minha aí, Pintando com Alegria. E no meu canal no YouTube, Pintando com Alegria. Tá lá todas as aulas postadas. Tá bom? Eu sempre posto e reposto lá no canal. Então, não corre risco de você perder. Ó. E vamos continuar aqui. Pega o palha. Pode ser o marfim também. Palha. Simples, gente. Você vai ver como é simples, ó. Com o mesmo Pintuá. Vem agora para essa parte de baixo, né? A gente sempre pinta primeiro o que está por baixo. Tá bom? Ó. Pintura fácil, né? Às vezes a gente acha que é difícil. Mas aí a gente sempre procura. Eu sempre procuro uma metodologia que facilite para vocês. Boa noite, gente. Boa noite aí a todos. Ó, o olhinho. Também a gente cobre, tá bom? Não se preocupa com o olhinho. Pessoal aí do Nordeste, de todo lugar do Brasil, gente. Quero mandar um abraço para todos vocês. Tá? E não podemos esquecer de orar, né? Pela Ucrânia e pela paz no mundo, né? Porque aquilo ali afeta todos nós. E vários inocentes, várias pessoas, vários seres humanos estão morrendo. Então, vamos orar. Quando for dormir, orar. Ou se você reza, né? Então, reza por aquelas pessoas. Ó, preenchi. Tá vendo? Primeira coisa na pintura. Quem tá aprendendo a pintar. Ah, professor. Por que a minha pintura não ganha vida? Gente, pintura a gente trabalha base, né? Uma cor que vem ser a sombra, certo? Que é o que fica por baixo das linhas. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar a sombra embaixo dessa asa, certo? E aqui eu vou dar um leve contorno na barriga dele. Deixa eu pegar aqui o meu azul. Pouco azul. Tá? Eu venho fazer a sombra. Que esse azul já é forte, ó. Chego entre as penas, ó. Embaixo da linha das penas. Coloco também um pouco. E aí você vai dar aquela varrida. Que é o essumado. Raramente eu uso. Eu não gosto muito, não. Agora, o diluente... O diluente é porque eu não tenho, tá? Eu tinha uns que foi a Gilda que me deu, se não me engano. Creio que foi a Gilda que me deu. Ó. Tá vendo, ó? Eu venho essumando, ó. Pra ficar só aquela poeirinha. Né? Que é o que vai dando a vida. Vai dando aquele jogo de cores. Aí eu vou pegar mais um pouquinho. Ó. Venho aqui. Fazer um contorno na cabeça dele aqui, ó. Leve também. Porque o azul no branco, ele dobra a força. Então, quando você for trabalhar azul, né? No branco. Ou quando for trabalhar cor e sorte no branco. Tenha cautela. Ó. Ó. E dou aquela essumada. E agora a gente volta com o nosso branco. Com o branquinho, ó. Barriguinha dele. Aí eu já vou contornar. Já venho dando acabamento. Tá? O contorno do branco, gente. É sempre o próprio branco. Se você não quer colocar esse azul. Pode colocar o cinza lunar. Obrigado, pessoal. Pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe sempre. Tá bom? Ó. E aí. Como eu tenho usado palha aqui embaixo. Eu deixo branco. Venho com o meu branco. Dando aquela unida. E deixando ele mais bonito. Tudo isso antes que seque. Não deixe a pintura secar. Ó. Venho aqui. E eu venho separando. Cada. Peninha. Aqui, ó. Olha que fácil. Gente, ele fica muito bonito. Né? Em cima de uvas também. Né? Que você pode colocar aqui um cacho de uva. Né? Ele apoiado em cima de umas uvas. Fica uma be-le-sura. Olha aí. Entenderam? Aqui a puxadinha, ó. Pra ficar essas... Esses nuances. Tá vendo? Que lindo. Vamos agora pra... Pra última asa. Mesmo processo, gente. Perceberam que a pintura chega a ser, né? Repetitivo. Ó. Pega o meu palha. Você pode com marfim também. Uma corzinha clara, tá, gente? Não vá com a cor muito forte, não. Ó. Pego aqui. E aí eu venho... Se você quiser usar um pouquinho de diluente pra ajudar a espalhar. Pessoal, quem quiser adquirir essa de... Pássaro, tá? É pelo zap, tá bom? Que não é obrigado também. Ah, professor. Se eu não adquirir, eu assisto as aulas. Assisto do mesmo jeito. Todas as aulas serão de graça, gente. Aí na minha página e no meu canal, Pintando com Alegria. Tá bom? Não é obrigatório comprar. Quem quer comprar, compra. E esse aqui, eu já vou deixar aí postado para vocês. Totalmente gratuito esse risco. Tá bom? Para vocês se animarem também. Ó. Preencho. Preencha bem, né? Para a fibra do tecido ficar com tinta. Ficar toda preenchida. E aí a gente vai usar um pouquinho também de sombra para dar aquele nuance. Aquela segunda cor. Um pouquinho do azul. Ó. Bem leve. Que o azul tem muita força. Eu venho aqui embaixo das linhas. Ó. Né? Separando as asinhas. E aí eu aproveito e dou aqui só um toque. Limpo o pincel. E volto. Organizar. Ó. Dando aquela essumada. Tá vendo? Bem pouquinho. Vou colocar mais um pouquinho. Louvarei. Louvarei a quem me deu a salvação. Obrigado, gente. Deus abençoe a todos. Gente, não esquece de ir lá no meu canal. Pintando com alegria. Tem um tapete lindo que eu postei lá. Ó. E aí eu venho primeiro aqui desse outro lado. Tá vendo? Vou deixando ele mais branco. Aí agora o que é que eu pego? Venho fazer as asas. As pontinhas das asas. Da asa. Ó. Jogando para dentro. E dou aquela mesclada para ficar unido. Ó. Ó. Aqui o olho dele, né? Vamos fazer ele agora. Vou ensinar você a fazer o olho de um pássaro em um segundo. Peguem o preto. Olha lá como faz o olho de um pássaro em um piscar de olho. Cadê preto? Cadê você? Já, já sim, Téria. Tá indo. Com a ajuda de Deus. Tá bom? Ó. Cabo de pincel. Cabo do pincel. Você vai estregando até ficar uma bola. Cuidado. Que o olho de pássaro é bem pequeno. Ó. E você vai deixando ele preto. Tá vendo? Ficou preto, né? Se você quiser, vou deixar um pouquinho maior. Mas ele não é grande, tá? É pequenininho. Ó. E agora coloco um ponto de luz. Deixa eu pegar aqui o pincel zero. Quando eu procuro ele, eu nunca encontro. Vou pegar aqui, ó. Alguma coisa pontiaguda. Eu não achei o meu zero. Você pega o pincel zero, gente. Chega na parte de baixo. Coloca o ponto de luz. Tá bom? Dele. Pra ele não ficar cego. E aí o biquinho amarelo. A gente já vai fazer agora. Louvado seja Deus, né, gente? Bastante gente assistindo. E quero ver vocês lá também, pessoal. No meu canal. Pintando com alegria, tá bom? Que eu tô postando muita aula pra vocês. Ontem eu postei rosas. Postei outras flores. Então vai lá dar uma força, né? Assistir uma aula. Que vocês vão aprender muito. Ó, peguei ócriouro. E venho. Preenche aí o bico. Esquinha do próprio sépia. Que já trabalhamos com ele. Esquinha de sépia. Eu venho fazer um leve contorno e a divisão do meio. Olha aí, gente. Se quiser colocar mais flores, né? Se quiser subir o galho. Mas... Fica aí a vontade. Faltou o pé. Perdão, gente. Faltou o pezinho dele aqui. Deixa eu pegar aqui o preto. Vou fazer com o preto. Vou fazer com o preto. Depois eu passo um pouquinho de branco pra ele ficar cinza. Pego. Pego. O branco. Pego. Pego. O branco. E dou uns toques. E ele fica cinza. E aí, quem gostou? Quem vai assistir lá no meu canal também? Tem aula lá de tapete. Uma aula linda de tapete. Então, corre lá no meu canal, pintando com alegria. Meu Instagram, pintando com alegria. Esse aqui, o zap, gente. Oito, dois, nove, oito, um, sessenta, quarenta e oito, noventa e quatro. Tem aquele outro, os dois também. Quem quiser chamar naqueles outros, também. Tá bom? Quem quiser adquirir a apostila de pássaros, custa apenas quinze reais. Deus abençoe a todos. Amanhã, aguardo vocês às... Às dezoito horas. Tá bom? Fiquem todos na paz de Deus. Ó, tá aqui o zap que pediu aí. Aqui é um quatro, tá, pessoal? Final quatro. Outro. 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 Obrigado.